Oiê! Hoje a gente vai fazer uma chá reata. Quem me acompanha por aqui sabe que meu irmão e minha cunhada estão grávidos. Eu já fiz o chá revelação e já mostrei tudo por aqui. E desde aquela época a gente estava planejando o chá de bebê do Murilo. E a minha cunhada estava super triste que por causa da quarentena ela não ia poder fazer o chá. Então resolvemos fazer de surpresa uma chá reata para o Murilo. E como isso ia funcionar? A gente marcou um ponto de encontro e aí vamos nos encontrar todos de carro e vamos fazer uma chá reata até a casa da mãe da minha cunhada, porque ela está lá almoçando. Aí vamos fazer um buzinaço e chegar com fraldas, com presentes, para alegrar o dia dela e criar uma memória aí para o Murilo. E o que eu fiz para preparar aí essa chá reata? Eu decorei o meu carro. Primeiro eu coloquei um arco de balões desconstruído em cima do carro para chamar bastante atenção. e umas banderolas nas laterais. E aí eu criei um cenário no porta-malas do carro, porque eu achei que ia ser complicado chegar lá e montar uma mesa e montar um cenário na calçada. Então eu já deixei o meu porta-malas preparado para essa montagem, para essa decoração. Com banderolas, com um bolo. Eu coloquei também duas nuvens e um impresso no meio, chá reata do Murilo, com as banderolas. Já tudo bem preparadinho antes para chegar lá rapidinho e só montar. E com alguns quadrinhos, com frases de uma música que a minha cunhada adora e está escutando muito, para celebrar mesmo a chegada do Murilo. Preparamos também lembrancinhas para os convidados, para as pessoas que vão participar dessa chá reata. São balas de brigadeiro, uns alfajores embrulhados em tecido, para levar essa recordação para casa. A gente está saindo de casa para ir para o ponto de encontro, onde os carros vão se encontrar, para chegar na casa da mãe da Andressa. Dá um oi aí, filhotê. Ei! Oiê! 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 Vamos lá! Gente, olha só. O arco de balões não aguentou em cima do carro. O fio de nylon arrebentou e dividiu o arco no meio. Aí já fica um aviso aí para vocês. Então, guarda o arco de balões no porta-malas e daí coloca no lugar, né? Então eu fiz isso. Agora ficou uma parte aqui comigo, outra parte está no porta-malas. E aí chegando lá, eu coloco em cima do carro de novo. Chegamos aqui no ponto de encontro. Já tem vários carros aqui. A gente está distribuindo balões para todo mundo chegar com o balão fazendo a festa. Agora é bem pertinho daqui, algumas quadras. Então já está tudo aqui prontinho para a gente chegar lá fazendo bagunça. Agora a gente está indo, vamos em carreata aqui. É pertinho a casa da mãe da minha cunhada. Aí estamos indo para lá agora. Então já está indo para a gente chegar lá. E então é isso. Se você conhece aí também novas formas de festejar por causa da quarentena, conta para mim aqui nos comentários. Um beijo e bora festejar!